Não vai embora, não tem porquê dizer que não, aceito a separação Alô meu povo, vai começar de novo! Galera, já quero avisar que hoje o assunto do canal não tá nada tranquilo não, literalmente está daquele naipe Porque vou revelar pra vocês aqui os motivos porque Mike Lian corre perigo, tá? Fiquem ligados, você que ama música sertaneja, espero que vocês abracem comigo essa causa que eu vou mostrar pra vocês já já Antes, só quero avisar que no comecinho desse vídeo você escutou aí um trechinho da música do cantor Arlen Silva Meu ídolo Arlen Silva! E você que quer conhecer melhor o trabalho do Arlen Silva, link na descrição desse vídeo Você vai conhecer melhor esse cantor que já é uma revelação da nossa música sertaneja E vocês lembram que alguns tempos atrás teve um grande sucesso da Bela Banda Bondi do Forró Que eu, particularmente, sempre gostei muito pelos timbres dos cantores que cantavam na Banda Bondi do Forró Mas agora nós temos Bondi sertanejo que, por sinal, os vocalistas são de extrema qualidade Uma musicalidade muito legal, apesar de cantarem uma levada diferente do nosso sertanejo tradicional Mas a musicalidade, o sentimento na interpretação nos arremete muito ao nosso sertanejo romântico Que a gente tanto gosta, tanto respeita, né? Você sabe que eu te quero, amor Eu não sou apressado Viva a musicalidade dessa dupla aí Nos arremete muito aos nossos lendários João Paulo e Daniel, né? Parabéns, Bondi sertanejo Virei fã de vocês sem demagogia De fato é que todos nós que somos apaixonados pela verdadeira música sertaneja Estamos comemorando aí a chegada de Mike Lian na grande mídia Na mídia convencional, inclusive, se apresentaram agora na Rede Globo e tal Inclusive, pessoas, colegas meus falando Fábio, você viu lá o Mike Lian na Rede Globo, maravilha Porque Mike Lian realmente merecem esse espaço Aliás, há muito tempo que já era pra mídia ter dado espaço pro trabalho de Mike Lian Mas a grande mídia que é comprada pelos escritórios aí poderosos Que colecionam em seu rol de artistas, né? Artistas enlatados, cantores ruins pra caramba, né? Gustavo Mioto, ruim pra caramba, músicas ruins Esse Gustavo Miojo mesmo, aí é uma negação Pelo amor de Deus, né? Falar que esse cara é cantor É só mesmo empurrando de goela abaixo, né? E a mídia sempre deu espaço pra esse pessoal Porque tá na cara, que é tudo pago Mídia comprada Vocês acham que esse Gustavo Miojo aí faria sucesso nos anos 90? Me responda aí, fala Faria sucesso Ou vocês acham que Matheus e Cauã fariam sucesso nos anos 90? Pelo amor de Deus Vocês querem ver o contraste da situação? Pra vocês terem uma noção da bagaceira que é Os cantores que se dizem sertanejos ultimamente? Coloca Mike Lian no palco E do lado coloca o Gustavo Miojo E coloca o Matheus e Cauã Coloca ali pra vocês verem o contraste A distância que existe Gente, eu não tô falando de estilo, não É claro que o Mike Lian tem um estilo dele Foi de qualidade mesmo E essa exposição que tá acontecendo agora na grande mídia com eles Pode ser uma ameaça pra carreira deles Porque os grandes escritórios aí de cantores enlatados Contratam aí Gustavo Miojo Matheus e Cauã Esses grandes escritórios Eles não tão nem um pouco felizes com isso não Mike Lian que sempre batalharam, sofreram Mostrando talento E nunca tiveram reconhecimento à altura do talento que eles têm Meu pai é seu filho Eu vim te abraçar De repente agora começa a despontar Claro que a grande mídia dando espaço pra uma dupla Com a qualidade extrema de Mike Lian Essa exposição de Mike Lian na grande mídia Com certeza pode desentupir De uma vez por todas aí o ouvido do público Esse público que tá aí alienado Acostumado com esses cantores ruins Que temos aí na nova geração E de repente começa a falar Caramba! Então quer dizer que dupla é isso aí? Porque tem gente aí da nova geração Que até hoje não sabe o que é uma dupla Certamente de verdade Tá aí alienados Empilotizados Com as modinhas que tá acontecendo no momento Com a dancinha do TikTok Aí vem o Mike Lian E faz um desgrama dessa aqui Pelo amor de Deus Arrebenta com todo mundo Quando eu falo que essa grande exposição De Mike Lian Que tá acontecendo ultimamente É uma ameaça pra carreira deles Porque eu já vi Duplas de qualidade Começarem a se despontar ultimamente E de repente Sumirem com essa dupla Abafaram essa dupla Tá? E não foi só uma em duas vezes não Que eu vi isso acontecer Dupla, cantores de qualidade Que começou a despontar E inventaram o Maracutaia por trás ali Pra sumir com a dupla Pra sumir com o cantor O que eu tô fazendo aqui É um apelo pro público setanejo Porque eu sei que esse canal É assistido pelo verdadeiro público setanejo Que valoriza a música setaneja Tá? Pra ficar de olho na carreira de Mike Lian Pra nós continuarmos com esse embalo Que eles tão tendo aí E continuarmos dando ênfase Pra musicalidade de Mike Lian E não deixar esse mercado podre Doentio que tem na música setaneja Ultimamente Pra saber que ele ia abafar A carreira de Mike Lian Que tá começando a chegar Aonde ele já deveria ter chegado Há muito tempo Pra vocês terem uma ideia Que tem coerência Que eu tô falando aqui Eu assisti uma matéria Sobre essa questão aí Do Mike Lian Lá no canal Do meu irmãozinho Miller Ele comentou lá Sobre a participação deles Lá na Globo E eu vi o público do Miller lá Realmente com essa mesma preocupação Que eu Vou até colocar um comentário Pra vocês verem aí Tá? Preocupados em relação Se vão deixar o Mike Lian Ter continuidade ou não Porque a grande mídia Às vezes faz esse Passa esse melzinho aí Na boca do artista A própria mídia Que levanta o artista Às vezes é a própria mídia Que derruba o artista depois Então vamos ficar de olho Na carreira de Mike Lian Tá? Porque os modinha Com certeza Já tá começando a coçar o cacanhar Já tá começando a ficar Porque se o verdadeiro setanejo Entrar dentro do público aí Que curte os modinha Meu irmão Nunca mais o público dos modinha Vão querer saber de Gustavo Miojo De Mateus e Caôn Nunca mais Você pode ter certeza Porque quando você Prova do que é bom Você começa a valorizar O que é bom Então viva a música sertaneja Viva Mike Lian Viva a segunda voz de Sia E eu conto com vocês Parei Diante de uma postagem na internet Que me fez pisar Chorei Ao ver que as pessoas falam com os dedos Aquilo que nem a boca Tem coragem de falar Eu vi ali Palavras de ameaças e preconceito Todo tipo de ódio Que vocês possam imaginar Eu vi Eu vi crianças deficientes E os nossos irmãos negros Bombardeados por palavras que causam medo Meu Deus do céu Esse mundo está perdido Como diria o Tião Carreiro Eu agora vou falar sem medo A internet virou um acervo De pessoas com sangue nos dedos Isso não é mais segredo A internet se tornou um acervo De pessoas com sangue nos dedos